olá quanta gente nessa sala nova gente prof eu trouxe os convites da minha festinha de aniversário eu posso entregar? não só vai ser eu entregar a festa é minha só eu que entregar tá Paula Gabriele João Paulo Marcela vou deixar aqui Marília João Guilherme Isis Camila Miranda Camille Salgado Júlia Júlia com G aí a Júlia com J aí agora tem mais tem mais convites mas eu vou depois colocar e pegar depois do intervalo ainda não chegou todo mundo tá bom prof tá deixa eu ver seu material legal eu também comprei um estojo lá e você você comprou um estojo? deixa eu deixar aqui no chão aqui o meu tem água com estrelinha é muito bacana ai olha só essa caneta de ursinho e a escova de dente e a escova de dente que eu tenho que deixar lá no banheiro vocês ouviram falar da loira do banheiro? o Gustavo disse que viu mas como é que ele entrou lá no banheiro feminino depois a gente vai perguntar pra ele depois a gente vai perguntar pra ele não chegou ainda se ele entrou lá nossa diretor vou pra vã você viu a loira nossa parece que tinha que dar descarga fazer uns negócios outro dia eu fui lá e a torneira tava perto e fechou sozinha eu saí correndo olha só tem água e a estrela da vontade de furar aqui a minha mãe que me ajudou a escolher a gente só toca com dente se eu é roxo ou é rosa você só gosta de preto nossa nossa eu nunca ia ligar o seu jeans eu achei muito legal muito lindo o seu ai ta bom a gente vai colocar então a aula de inglês sim 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 eu coloquei o apóstrofe você não coloca? aquele risquinho sim sim eu coloquei o apóstrofe estrelas estrelas são estrelas estrelas eu estudei vou até desenhar aqui uma estrela stars clouds clouds acho que não vem vou desenhar sun 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 sol prof todo mundo virando todo mundo virando é ganhei mais sete pontos você também escreveu certinho você também escreveu certinho a ultima agora meu Deus ball ai essa é muito fácil essa todo mundo sabe prof que é bola a minha luz não está tão boa o que mais o que mais table e mesa o que mais o que mais pra ouvir a ultima palavra não pode olhar o colega o que mais o que mais tá pêncil ai a caneta é lápis isso aqui um é pen outro é pêncil tá obrigada obrigada tá certo deixa eu ver se a minha mãe colocou o dinheiro da cantina aqui vocês vão comprar aquela bala que explode na boca eu comprei ontem eu comprei ontem eu quase morri é muito ácida ácida você gostou? ela fica docinha depois né tá comprei comprei esse giz de cera ele tem cheirinho ó depois a gente vai ver gente tem essas canetinhas tem um giz de cera tem um giz de cera ai gente eu amo giz de cera olha o cheiro disso o cheiro pré não cheira prézinho? eu sinto nostalgido se bem que aqui na na segunda série também é muito será que na quinta série a gente vai poder usar caneta eu vejo eles usando caneta azul a gente tem que usar lápis eles usam caneta você nunca viu? depois da série que você foi beber água você passa na porta você vai ver é então tá aqui eu comprei um canção agora preciso abrir a próxima do abrir o canção joga um lixo pra mim até que você levantou tá lá, obrigada depois eu levo pra você outro lixo ah esse aqui é pra aula de artes esse aqui é pra aula de artes mas eu também trouxe pra ouvir a a fureus fit você também tava na lista né então ah tá, então a gente vai desenhar adorei, o que que a gente vai desenhar eu tô sem lápis preto eu tô sem lápis preto alguém roubou meu preto mas minha mãe não comprou outro tá, então eu vou desenhar é pra desenhar tá, nuvens é o que ela falou agora pra desenhar nuvens então vamos lá nuvens, você vai imaginando o que eu tô desenhando eu já mostro ai gente, eu não tenho paciência pra preencher, eu gosto de desenhar mas eu não gosto de preencher ai tá prof, eu vou desenhar a nuvem tô acabando tia né tia a gente vai te chamar de tia tia prof, eu vou fazer uma nuvem bem carregada tia gente, essa é a minha nuvem a minha nuvem agora a gente tem que desenhar uma montanha eu vou desenhar um vulcão pode desenhar um vulcão eu vou colocar aqui ó pra ninguém ver o meu vulcão não, porque senão vocês vão copiar ele aqui mais montanha ai eu vou usar o vermelho laranja e amarelo vermelho porque está indo né ai eu vou colocar o laranja laranja e um pouco do amarelo só aqui ficou mais ou menos ai ficou assim ficou assim eu não gosto de pintar com giz de cera ai fica esses espaços em branco tô na hora de guardar vocês trouxeram o material da maquete? eu trouxe eu trouxe as nossas apostilas ainda não chegaram meu pai foi perguntar tá com atraso por conta da pandemia aqui então esse tem cheiro tem cheiro de uva, chocolate, de morango em gel em gel gente olha só eu coloquei aqui na mesa eu trouxe o dragão no filme pra gente colocar na maquete que eu tenho em casa quer ver? eu trouxe também a pra prof eu trouxe pra fazer o planeta terra a gente vai colocar assim a gente vai colocar assim pintar ele depois tá na biblioteca eu peguei esse livro aqui pra fazer a leitura além dos outros dois você pegou qual? eu peguei o da fazenda olha só eles passeiam eles passeiam eles passeiam de bagunha aí tem tem o celeiro é muito legal esse patinhos o burrico tudo tem escondidinho seus filhotes tá vendo? é muito legal muito bacana esse livro já gostei aqui você já tirou leite da vaca? hum eu nunca vi seu tio tem uma fazenda né? eu já fui numa casinha da árvore é bem legal livros de receitas torta de maçã vitamina de piscico e panquecas vitamina de piscico aqui é mais encontre os filhotinhos esse aqui é muito bonito esse aqui é muito bonito tá sentindo? tá sentindo? esse aqui você guarda? pra gente fazer a maquete depois do recreio prof vocês tem gibis? eu peguei dois gibis eu peguei dois gibis qual que é o seu personagem favorito? eu gosto da Magali a Magali ele é muito legal eu gosto dela então eu trouxe esse e eu trouxe o da Mônica e o da Magali que é o que eu gosto muito legal muito legal esse aqui não comecei pronto se você quiser eu te empresto esse da Mônica porque esse aqui eu já li se você quiser eu tenho uma manaca inteira em casa você pode falar você pode falar pra sua mãe e você também se vocês não podem dormir em casa vamos fazer festa do pijama o que vocês acham? pois é eu gosto de recortar algumas coisas de pizza que eu acho muito fofa muito fofa esse desenho esse é o número 39 julho de 2018 julho de 2018 esse é o número 39 esse é o número 39 coloquei aqui vai tocar o sinal e ela encheira ela encheira eu mudei eu gostei dessa rosa da Minnie Minnie, 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 Minnie ela é fofa eu mandei minha mãe colocar grêmio de avelã no pão mas ela deu dinheiro pra cantina pra comprar pão de queijo aí o que sobrar de troco a gente compra aquela bala ácida eu não sei onde eu não sei onde estão as minhas casetinhas de cheirinho de glitter, sabe? sumiu em casa minha irmã deve ter pegou o que que você trouxe de vixi? minha lancheira eu trouxe e de brinquedo? qual brinquedo você trouxe? eu trouxe a minha Barbie ela tinha um gatinho mas aí eu só trouxe ela porque minha mãe falou que eu posso perder ela é ruiva tem que dar um nome pra ela acho que Tiffany combina com ruiva que brinquedo que você trouxe hoje? ai que legal esse e você trouxe muito lindo a gente pode ir no pátio depois brincar bom vou esperar aqui a minha lancheira olha o sinal ai não gente espera todo mundo parece uma manada de cavalo coelho pra pegar a fila da cantina ai eu já passei dessa fase de coelho tá bom então vamos lá né vamos pro pátio então vamos lá tudo isso não é um então na minha